O ministro das Finanças, Max Tonela, nomeou cobre Fernando Munapeia para exercer a função de diretor nacional da planificação e orçamento e Amorim Manuel Peri para diretor nacional adjunto do Tesouro e Cooperação Econômica e Financeira. Antes de serem declarados novos diretores, Tonela determinou a cesação de funções de três diretores e de um administrador por despacho de 17 de março. Trata-se de uma média juta que cessa a função de diretor nacional da planificação e orçamento, cargo que exercia desde 2015. No mesmo despacho, Tomás Ernesto de Mande cessa a função de diretor nacional de contabilidade pública, que também exercia desde 2015 e é nomeado administrador executivo no Instituto de Gestão das Participações do Estado, em substituição de Mário Estevão Xavier, que cessa o cargo que exercia desde maio de 2020.